Beleza pessoal, sou eu, X-Player, iniciando mais um vídeo, agora vamos para a série Everbody Got You No Rapture Part 1, bora lá! Amém! Amém! Alright, we should be able to pick up the signal right across the valley. The event has left markers. We don't understand it yet, but we're going to keep working to try and understand it. You can use them to find what you're looking for. The answers, they're all here. The answers are in the light. One, six. One, four. One, five. One, seven. Two, five. One, six. One, six. One, six. This is a special announcement by the Emergency Measures Committee. Due to exceptional circumstances, radio and television in this area has been brought under the control of the EMC as per the Crisis Preparedness and Action Bill of 1982. Keep your radio and television on at all times. Stay indoors and avoid contact with other people. Do not attempt to telephone outside your local area. Do not panic and remain civil and calm. Stay tuned to this station for updates. Do not panic. 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 Eu estou tentando fazer o meu trabalho. Vocês dois serão os único que estão no site para essa rotação. Eu estou dizendo que se a poder do main gate falha, não há jeito de ir ou sair da observação. É por isso que existem geradores de backup. Jesus, por que estamos até discutindo isso? Não se virem para mim se você estiver ligado. Se nós estivermos ligado, nós não podemos ir para você, não vamos? Você deixe nos preocupar sobre as coisas inteligentes e você pode se concentrar em põe as árvores e mudando as luzes de luz. Gostei? Agora, pôr-se. Arseul. Isso foi necessário. Porque você está me irritando, não significa que você tem que tirar isso de todos os outros. Kate, podemos só falar sobre isso? Steven, eu estou terminando. Eu só quero sair desse lugar e hoje é a melhor chance de fazer isso. Você prepara os arrares, eu vou para a T6. Kate. Eu amo você. Você conhece isso, certo? Sim, eu sei isso. Vamos, vamos começar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Amém. Bom, eu acho que de isso podemos dizer que eles realmente são tão sérios sobre essa questão de quarentena. Se Mrs. Bouton wandassem de fora antes de abrir a rua, eu acho que nunca encontrei ela. Não até essa coisa se derrubar. Mas é mais do que um pouco antiga. Eu quero dizer, Mrs. Eurton, por Deus, não tem necessidade de ser tão rome. Bom, se eles estão tão preocupados que eles estão capazes de abrir a rua, eu acho que eles deveriam dizer que há cada necessidade. O que é certo é que, por isso, não é nada de nós irá em qualquer lugar. Mas ele tinha um rifle, um soldado com um rifle, em Shropshire. O mundo está ficando ralando, eu tenho um bom mindo para escrever para minha MP. Você faz isso, Barb, e eu vou te dar pessoalmente para você, uma vez que essa blockade é removido, de qualquer forma. Vamos, Barb, eu não posso gastar todo dia procurando pensionistas em torno da rua. A cirurgia não vai abrir. Eu preciso pegar um paracetamol quando vamos voltar também. Ficando um sangue todo de repente. Ficando um sangue todo de repente. Ele está usando o observador como um conduit para nos aproximar E ele começou a espalhar a sua raiva sobre a vália Kate, nós não podemos deixar ela fazer isso Ele está ficando mais forte Eu vou chamar Clive de volta e eu vou forçar ele para ordenar o ataque Eu só não vejo que outra escolha que temos O que Deus sabe o que é o que é Hello, can você ouvir? Nós precisamos de ajuda Quem você é? Jesus, get up! Get up! Get up! It's in the foot! It's in the foot It's in the foot Don't be so hard on yourself We've all had rejections You haven't Oh, come on Well, look at the figures Tighten up the data And resubmit Your core idea is sound You just got the numbers slightly wrong Don't patronize me I'm not patronizing you I think you are a brilliant man, Dr. Appleton Listen I'm here, right? We're together You and me The alignment event tomorrow It's yours, okay? You saw the opportunity You ran the numbers Even if they can't see it I'm proud of you Is that supposed to make me feel better? See you then Look on the bright side Around here You're a hero Prodigal son returns, right? I'm surprised I haven't erected a statue In your honor yet Oh, you can laugh all you want But I'll bet the parish council Have a subcommittee Working on that right now Thank you Obrigado. 1, 4, 0, 4, 0, 8, 0, 3, 0, 1. You know, they see me as an outsider here as well. Is that supposed to make me feel any better? I understand it's difficult. That's all I'm saying. Your lot up at Vallis have never mixed with the local community. People here, they don't really understand what you do up there. Are you trying to get me to come to your church? It's not just about faith. It's about the community. Be involved. Be seen as part of it. One of them. Good morning, Father. Lovely day. Oh, hello. Mrs Appleton, isn't it? It's Dr Collins. It's a lady scientist. What are the next? Good morning, Barbara. Lovely day. You really think that's a community that will ever see me as one of them? I can live with them staring at me. They just stay out of my way. and they just stay out of their way. They do not want to. They do not want to enter my way. So, you know what? It's beautiful. You really do that? I feel like this is quite a little better. I think that's a lot. Amém. Hello? Hello? Amanda, I thought you'd left Anne. We tried. We did try. But they closed all the roads and we can't get through. And then Georgie and Ben said they had headaches. And then they started bleeding. It was horrible. They were so scared. So Neil turned the car around and we saw the house was open. I know we shouldn't have, but we just came in to clean up the kids. And then Neil and I started bleeding as well. It was all over my blouse. They were all so tired. It's all right, Amanda. Everything will be all right. Just try and calm down and tell me where Neil and the children are. They're upstairs. They were tired and Neil said they could take a nap in the bed. And Neil thought Barbara wouldn't mind as their only children. And I was so tired so Neil took them up. He took them upstairs and took them in. And? That was six hours ago. I never came back down. I'd be too afraid to take a look. Why don't we go and look together? I can hold your hand if you like. Yes. You think I can manage that? Yes. Will you please help me? Of course I'll help you. Neil? Neil, are you there? You do the same thing? I'm gonna take a look. I've got to take a look. If the breath in to me. I've got to take a look. If I see you in the bed. I also have to take a look. This слуш may be a little bit. If we've got to meet you, Amém. Amém. Onde está o Cleide? O que você fez com ela? Não entende? Está brechando a quarentena e adaptando... Me dá aquele canto e me dá para o Appleton. Não, se pegue a outra vez, não me dá para o que você está. É minha! Me dá para o canto! Não se desculpe! O que é o que é? Oh meu Deus, agora... Está começando a se manifestar em todo lugar. Steven, volta! Oh, Deus! Tchau, tchau. 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 Ah! Father. Father, are you all right? It's my ankle. Oh, Jesus, Lord, I think it's broken. Howard, go and get help. There's no one left. No one's coming to help us. Please, Howard, fetch help. The light. They're in the light. I can see everyone in the light. Oh, God. Oh, my God. Help me. 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 O que é isso? 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 Se você puder apenas falar com eles, talvez? Eles ouviram você. Bem, eu realmente não vejo o que tem que fazer com mim. A cidade parece para você. Eu só acho que o que está acontecendo com o Sr. Coles, com a senhora Bouton e os outros, as pessoas precisam de algo para falar, para se sentir segura. Talvez eles não pensem que a sua igreja é onde eles se sentem particularmente segura. Eu não preciso da sua desculpa, Wendy, ou sua. Quem é que você seja, você julga. For em que você julga um outro, você contemple a si mesmo. Romans 2, verso 1. Beware de praticar sua razão antes de outras pessoas, para ser visto por eles. Matthew 6, verso 1. Não é minha julgação que você deveria se preocupar, padre. Mas tudo bem. Eu vou falar com a Barbara. Eu vou pedir para ela colocar uma nota em uma cirurgia sobre uma serviço extra. Isso vai ser? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.